Diretamente do nosso cantinho, a receita de hoje é essa salada de macarrão maravilhosa. Se vocês querem a receita, se liguem no vídeo aí. Pra gente fazer essa salada, eu começo cozinhando o macarrão. Minha água já tá fervendo, eu vou colocar um pouco de sal. 250 gramas de macarrão, pode ser o macarrão que vocês preferirem. Vamos deixar ele cozinhando aqui por aproximadamente 8 minutinhos. Gente, ele não pode cozinhar muito, porque senão na hora de misturar ele, ele se desfaz. Enquanto o nosso macarrão cozinha, eu vou ralar aqui uma cenoura. Vamos cortar uma cebola em cubos bem pequenos. Agora aqui nós vamos cortar 150 gramas de presunto em cubinhos. Vamos cortar aqui também 10 azeitonas em fatias, mas é opcional. Se vocês não gostarem, não precisa colocar. Vamos cortar aqui também um pouco de salsa e cebolinha, mas é opcional também. Se vocês não quiserem, não precisam colocar. Nosso macarrão já cozinhou, agora a gente vai escorrer ele, lavar pra interromper o cozimento. Eu deixei o macarrão escorrer bem, agora eu vou colocar ele aqui na travessa. Vou colocar a cenoura, meia latinha de milho verde, o presunto picadinho, a cebola, a azeitona e a salsa cebolinha. Agora, pessoal, é só colocar a maionese e ir misturando tudo isso. Eu vou utilizar um vidrinho de maionese. E tá pronta a nossa salada, pessoal. Olha que delícia que ela fica. Isso aí pra comer com a carne assada é uma ótima pedida. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um like pra gente. Se inscreva no canal, porque a opinião de vocês é muito importante pra nós. Obrigada por assistir os nossos vídeos e até o próximo. E aí E aí E aí Obrigado.